Conciliar para não judicializar. Estimular a solução de conflitos por meio do acordo. Esse é um dos trabalhos do Poder Judiciário de Mato Grosso. Em Rondonópolis, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania realizou a avaliação final de 22 mediadores judiciais de todo o Estado. Os novos mediadores participaram de uma audiência sob a supervisão de um instrutor do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. A proposta foi muito interessante e desafiadora e os resultados bastante positivos, haja vista a troca de experiências e alinhamento de conhecimentos entre os mediadores locais e os mediadores de diversas comandas. Foi uma novidade, foi desafiadora e ao mesmo tempo foi muito enriquecedora. Tivemos a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências e ao final de cada sessão, no feedback, aproveitamos a oportunidade para tirar dúvidas com os supervisores e alinhar a forma de atuação com mediadores no tratamento adequado do conflito. Quero deixar aqui o nosso agradecimento à administração do tribunal que não tem medido esforços para que esse diálogo prospectivo, colaborativo, humano, através da autocomposição, chegue à sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.